São Desidério nunca foi tão bem cuidado. O município tá diferente, tá mais bonito, tá melhor para viver. Nosso povo tá mais feliz vendo o trabalho acontecer. Aqui, toda semana, uma obra é entregue e quem comemora agora é o povoado de Boa Vista. A Prefeitura de São Desidério asfaltou toda a comunidade, realizando um sonho antigo da população. Centenas de pessoas prestigiaram a entrega e a felicidade estava estampada na face de cada um que esteve presente. Boa Vista tá diferente. Lá o que era lama e poeira, cedeu espaço para o asfalto. Confira só. Não tinha nada, era só o poeirão, grota, quando chovia aqui no carro pra passar, dava trabalho. E hoje tá essa maravilha aí. Eu nem queria que ninguém nunca viu isso aqui, né? Agora a gente tá vendo. Ficou bom demais, tava precisando, porque era uma poeira, quando a chuva vinha, era muito ruim. Agora tá bem melhor, graças a Deus. Meteu bronca, já fez esse asfalto aí, só que vai terminar a praça aqui pra nós. E a melhoria tá chegando, sempre chegando. O moço ficou muito bom, acabou a poeira, acabou a lama. A coisa melhorou muito, deu uma melhorada muito boa. Rapaz, ficou ótimo o asfalto, viu? O asfalto ficou belezinha. Acabou a poeira. Tinha bastante poeira aqui na região nossa, aqui na Boa Vista. Então, graças a Deus, a coisa melhorou um bocado. Era o pedido número um da população aqui de Boa Vista, era por essa pavimentação. Em função do sofrimento que eles tinham aqui com a poeira, com a lama, com as grotas. Muitas vezes, crianças ficavam sem ir pra escolas, porque tinha alguns locais aqui que o ônibus escolar realmente não passava. Então, hoje, nós temos a satisfação, a alegria, uma emoção muito grande por estarmos aqui, fazendo o nosso papel de gestor, de prefeito, entregando essa obra, e assim como nós garantimos a população, entregando uma obra a cada oito dias. A Prefeitura de São Desidério não para de trabalhar. Prefeitura de São Desidério. Governo da Justiça Social e Progresso.